Eu tenho uma pergunta muito simples pra fazer. O que as pessoas podem esperar de você? Acima de tudo, eu diria que elas acreditam que as suas atitudes sejam todas pautadas na coerência e no respeito. Mas tá bem que poderia ser uma propaganda de banco, não é? Mas não se trata de você, e sim do seu texto. Ele não só precisa de coerência linguística, mas também de respeito ao gênero acadêmico. Talvez você não seja bom o suficiente pra ser seduzido por um banco. Neste caso, seduz a banca. Entre em contato com o revisor e peça agora a avaliação do seu texto acadêmico. Ligue para 985987257.